Olá pessoal, sejam bem-vindos. Cleiton Rocha, canal Cleiton na BR, trazendo mais um vídeo extra aqui, extra, tá? É... pra trazer mais informações aqui a respeito da BR-349, que na última segunda-feira, dia 27 de dezembro, devido às fortes chuvas, né? Abriu uma cratera no meio da pêssego que interditou a rodovia nos dois sentidos, além de São Félix do Coríbe e Banjo da Lapa. Trata-se de uma via de muito trânsito, né? Porque ela leva a algumas cidades lá do sul da Bahia e a cidades importantes também, né? Como ali até Vitória da Conquista, faz a ligação lá embaixo, lá na BR-116. Então é um trecho bastante utilizado aí pelos viajantes aí que estão cortando também no sentido aos estados lá em cima do Nordeste, né? E fora que uma rodovia muito importante também aqui no trânsito de... também de grãos, né? É... de turismo também, enfim. É... é uma via de ligação muito importante mesmo. Isso causou muito transtorno, né? Então, trazendo aqui as atualizações, em primeiro lugar, agradecendo a todos que assistiram o vídeo aqui, que comentaram, que interagiram aqui com o nosso canal, né? E aqui em especial, aqui no caso a Luciene, aqui ó, Luciene de Moraes. Por favor, quem souber me avisa que eu tenho uma viagem marcada para Porto Seguro. É... nós fomos atrás de algumas informações, né? As informações foram chegando meio que desencontradas. Ah, tá resolvendo. Ah, não deu certo. Ó, não vai fazer. Vamos esperar chegar uma informação mais tranquila. Aí foram chegando algumas informações aqui. Aí o Alves123 aqui, eu agradeci a ele aqui, que ele chegou, entrou aqui, fez o comentário. Moça, já está passando. Acabei de passar, está apenas uma via funcionando. Daí a gente foi buscar ali nos sites locais. E realmente a rodovia já está liberada, mas liberada com muita cautela, né? Passando devagar, tá bom? Lembrando que quem for passar para lá, passe com muito cuidado mesmo. Porque a Polícia Rodoviária Estadual está informando que tem que ter cautela. Que afinal, gente, quem viu o vídeo, ó, quem puder assiste o vídeo aí, tá? Que eu vou deixar aqui no link também. Vocês vão ver lá como é que estava a situação. Aquela cratera aberta e a água descendo com tudo. Né? E foi muito perigoso mesmo. A gente ficou sabendo aí que, infelizmente, tiveram duas vítimas fatais, né? Um carro foi carregado, né? Um carro foi carregado pela correnteza. E encontraram, infelizmente, um casal já sem vida dentro do carro, tá? Eles foram moradores ali da região mesmo. Infelizmente. Então, gente, quem for passar aí pelas estradas da Bahia, tomar bastante cuidado, tá? Bastante cuidado mesmo, tá bom? Porque está muito perigoso, está muito perigoso mesmo, tá bom? Então, é muita chuva, tem muitos pontos interditados ali. Quem puder evitar, evite, tá? E... Mas vamos com cautela, vamos com cuidado que dá tudo certo. Tá bom, pessoal? Mais um vídeo extra aqui no canal Clayton na BR. Vídeos regulares aqui toda quarta às 17h45, sábado às 15h. Agora, eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Quero agradecer a todos. Já pedindo você que deixe seu like, se inscreva no nosso canal e a gente se vê logo mais. Até a próxima. Grande abraço.